Salve, salve, Massacoral, Santa Cruz o mais querido na área, terceiro vídeo do dia aqui pra falar sobre o jogo treino, Santa Cruz e Botafogo da Pareba no Arruda, acabou 2x2, né, gorro de pipico, vamos mostrar um pouco como foi, não teve transmissão, a gente teve que ficar lendo aqui, o que é meio que um absurdo, o clube era transmitido pra a torcida assistir, mas antes de começar a falar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 14 mil inscritos, estamos perto, falta menos de 130, então quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente assim que eu lançar, teve o jogo treino hoje, né pessoal, o Arruda, a gente vê o Arruda bem sujo, né, o Arruda, daqui a pouco vai estar todo preto o Arruda aqui, tá quase, a parte vermelha praticamente não existe mais, né, muito sujo de lodo, a parte branca já tá preta e a parte vermelha tá ficando totalmente preta, daqui a pouco vai juntar aqui, ó, tudo preto, enfim, né, é bom que não suja mais, teve o jogo treino hoje, né, Botafogo da Pareba e Santa Cruz, 3 tempos de 30, não foram 2 de 45, foram 3 tempos de 30, certo, aí o Santa Cruz entrou com essa escalação aqui, a gente tem que ficar acompanhando o Globo Esporte, é um absurdo, um time do tamanho do Santa Cruz, com a torcida que o Santa Cruz tem, não transmitiu o jogo nem no YouTube, nem em qualquer lugar, pô, ou pelo menos no vídeo dos gols, não teve nada, certo, mas a escalação do Santa Cruz foi, Michael no gol, Anderson Paulista na lateral direita, Italo Melo, Guedes e Marcos Vinícius na lateral esquerda, Daniel Pereira e Fabrício de volante, Chiquinho de meia, Lucas Silva, Emerson Galega e Pipico, foi o time que a gente vem mostrando que vinha sendo titular, né, no Globo Esporte, no vídeo que eu trouxe pela manhã, falou que o Santa Cruz entrou com o time em reserva, não foi o que aconteceu, entrou com o time titular, digamos assim, e a gente vem aqui, né, no primeiro tempo dos 30 minutos, o Botafogo foi melhor, é, o Botafogo não deu a escalação da equipe, aí teve aquele, no meio do Botafogo tem aqueles jogadores, né, o Zé Mário, que era do Náutico, e também teve o Matheus Anderson, que jogou aqui na Série C, eu acho, de 2021, é, no jogo já em si, né, Emerson Galego foi muito caçado pela marcação do Botafogo da Paraíba, é, já tinha caído três vezes no começo do jogo, o Botafogo começou melhor, é, a partida, certo, é, Anderson Paulista ficou passando mal no jogo, ficou vomitando, logo no começo do jogo, né, ficou vomitando, é, e mesmo assim continuou em campo, né, aí aqui tem um vídeo de, de, do Anderson Paulista já vomitando, tal, passando mal, aí caminhou e tal, enfim, continuou no jogo. Aí a primeira chance, a melhor chance do primeiro tempo foi do Botafogo da Paraíba, né, o, o, o Zé Mário, mandou uma bola na trave do Santa Cruz, certo, e o Botafogo da Paraíba estava melhor em campo. Aí depois teve dois escanteios seguidos pro Botafogo da Paraíba, que aqui é o Botafogo batendo, a gente estava jogando, a gente estava jogando, feito um jogo treino mesmo, né, estava com camisa de treino mesmo, pode ver que o Santa Cruz estava de azul, e o Botafogo estava laranja, não são as cores dos times mesmo. Aí acabou o primeiro tempo, né, o Santa Cruz até postou no seu Twitter, aí acabou o primeiro tempo, é, 0x0, a melhor chance do Santa Cruz foi dos pés de Lucas Silva, que eu nem vi, nem apareceu essa chance daqui em campo nenhum. Aí a melhor chance do primeiro tempo foi do Botafogo da Paraíba, certo, teve aquela parada técnica e tal, os dois times foram parar a técnica lá, ficar conversando, beleza. Aí o placar zerado, o Zé Mário foi quem mais assustou, aí começa o segundo tempo, né, falta perigosa pra Santa Cruz, com o metido em cima de Marcos Vinicius, Fabrício Bigode cobrou na barreira, e aos 13 minutos do segundo tempo, o Botafogo da Paraíba fez o gol, aos 13 minutos do segundo tempo, o meia netinho abriu o placar para o Botafogo da Paraíba, em chute rasteiro, na entrada da área, no canto esquerdo do goleiro Michel. Ou seja, é, o Botafogo abriu o placar, não tem vídeo, não tem, não tem como a gente ver, como foi o gol, não tem, não, ninguém transmitiu nada, ninguém fez nada. Aí depois saiu do time Daniel, e entrou nada, não, entrou Daniel, qual era aí, Pingo entrou no lugar, Pingo entrou no lugar de Daniel, e Nathson no lugar de Chiquinho, né, Pingo entrando de primeiro volante então, e Nathson de meia. Aí os times estavam brigando lá, entre si e tal, depois deu o gol do Botafogo da Paraíba, aí depois a gente ficou sabendo que o jogo ia ficar 30 minutos, de 3 tempos de 30 minutos, né. Aí a Nathson Paulista depois saiu de campo, levou uma lapada lá, caiu no campo e tal, aí depois o Santa Cruz fez o gol, né, Emerson Galego tentou o cabeceio, mas a bola sobrou para o artilheiro Pipico e mandou no canto direito de Mota e empatou o jogo. Foi até um gol de voleio isso aqui, né, Pipico fazendo o gol no fim do segundo tempo da movimentação. Então acabou o segundo tempo, né, até o Santa Cruz postou, mas a gente terminou o jogo treino e o placar do Santa Cruz e do Botafogo é de 1x1, Pipico marcou o gol tricolou na movimentação. Aí depois começou o terceiro tempo, o Santa Cruz não mexeu e o Botafogo da Paraíba trocou o time todinho, né. Galego estava sendo bem caçado, Emerson Galego, né, no começo do terceiro tempo, já estava sofrendo a sexta falta do time, né. Sexta falta em Galego, que cai feio, mas se recupera rápido. O jogador está muito bem marcado, quando conseguiu se desvencilhar, deu assistência para o gol do empate. Aí depois disso o Santa Cruz virou o jogo, né, Pipico mais uma vez após bate e rebate na área, novamente com o artilheiro Pipico tricolou, vira placar para cima do Botafogo no Arruda. O Santa Cruz conseguiu virar o jogo, dois gols de Pipico. Aí fica aquilo, né, a torcida começa a chamar de artilheiro do gol inútil, que só faz gol em jogo assim, que não vale nada, jogo treino, até postando no Twitter que ele estava gastando todos os gols da Série D nesse jogo aí. Mas enfim, Pipico fez o segundo gol dele no jogo treino, né. Aí depois saiu o Emersão Galego, entrou o David, aí Pipico, aí os caras comemorando o gol, né, o gol de Pipico e tal. Aí o Santa Cruz mudou, né, tirou o Pipico e colocou Gabriel Cardoso, que me ajude. E aí a gente sabia que não ia sair mais nada aí. Aí o Santa Cruz estava melhor no final do jogo treino, o Botafogo estava com dificuldade de chegar no campo, de ataque, né. Os jogadores brigando lá, estava uma briga por lateral e tudo. E depois o Botafogo da Pareba fez o gol, Rogerinho por cobertura, empata para o Belo, agora tudo igual novamente no jogo treino 2x2. A gente vê aqui, gol de cobertura. Michael gosta de levar gol de cobertura, né, velho. Ele já levou um contra o Petrolina, ele gosta de levar esses golzinhos, não estou dizendo que ele é fraco, que não serve, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que ele gosta de levar esses gols. Enfim, aí Marcelinho entrou no lugar de Fabrício, aí depois Maranhão entrou, lá ele, né, e o Lucas Silva saiu. Aí depois o jogador do Botafogo da Pareba foi expulso. Deu uma entrada forte em Marcelinho, né. O jogador do Botafogo da Pareba foi expulso. E depois acabou o jogo, 2x2. Esses jogos assim, na minha opinião, já são programados para acabar empate, né, pessoal. Esses jogos assim já são programados para não ter pressão em cima de técnico, é só para se movimentar, tal. Já, na minha visão, já é meio que programado para acabar empatado. Então, aqui mostra, né, os lãs, jogadores, Pipi comemorando o gol, aí o Nadson, aí o Pingo, aí o Marcos Vinícius. Ou seja, tá assim, aí não deu para ver vídeo, não teve vídeo, não teve, assim, lances que a gente, né, que aconteceu, o lance foi assim, a falha de marcação, como foram os gols, não teve, não teve como a gente ver gols, não teve como a gente ver nada, pessoal. Mas a gente percebe que Galego estava sendo bem marcado, quando a primeira chance que ele teve, mais desmarcada, ele deu um passo para o gol do Pipico, Pipico fez dois gols, a zaga continua com dificuldade na minha visão, né, levou dois gols aí, o Michael levou um gol de cobertura, Pipico fez dois gols, que ele gosta de fazer gols, esses jogos assim, que não valem nada, principalmente. Então é isso, não tem muito o que avaliar, de posicionamento, de tá, de coisa, mas é isso, não tem, era para ter uma filmagem, era para filmar os gols, era para, para a gente poder ver, né, pô, os caras estão, era para ter, era para ser aberto ao público, para a torcida ver, para a torcida ir lá, ver como o time está. Mas enfim, não teve, é isso, Santa Cruz empatou o jogo, dois a dois, e, bora ver como vai ser, o início da Série D aí, né, eu acho que, eu acho que não vai ter mais jogo treino, a Santa Cruz já estreia dia 6, daqui a 10 dias a gente estreia, e, é isso, o último jogo treino foi esse, agora é, contratações, a gente não está vendo, chegar, e é isso, é meio que preocupante, para a gente ver como o time vai estar, né, mas é isso, o vídeo de hoje é esse, o vídeo da noite, Santa Cruzinho, Patrocínio Batafogo da Paraíba, quem gostou do vídeo já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tamo junto, muito obrigado a nós, valeu.